Alô, alô, Maria! Maria me lembra aquele samba, né? Ô Maria, ô Maria, vamos acabar já com essa mordomia. Mas o problema da Maria é mais embaixo. Ela diz o seguinte, João, meu noivo nunca falou em sexo. Ele não toca nem no assunto. Acho tão estranho que estou preocupada. Isso é normal? É não, Maria, é totalmente anormal. Fique ligada porque pode estar acontecendo, rolando alguma coisa esquisita, né? Hoje em dia, no primeiro dia, o cara já fala em sexo, é noivo e não falou em sexo. Antes de partir para o casamento, que aí depois complica muito mais, resolve essa parada aí, tá? Um beijo, boa sorte e para saber mais, acesse jombidu.com.br.